Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigada. Gente, o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui, ó, como fazer essas rosinhas aqui, ó. Ela é feita de cimento e tecido. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer essas rosas, ok? Vamos lá, vou forrar aqui. Pô, gente, ó, usou o tecido de lã, que é uma bruna de lã. Eu peguei um vasinho assim, ó, e coloquei aqui. Aí, gente, eu cortei. Eu já tenho um cortado aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí, ele ficou assim, ó, gente, ó. Então, aqui, ó, a gente pega e faz isso, ó, com ele, ó. Corte todinho assim, ó. Bem larguinha aí, vocês verem, ó. Aí, ele vai ficar assim, gente, ó. Olha isso. Ele tava assim e a gente fez com ele assim, ó. E vão precisar também aqui, gente, ó. Cortei folhinha. Sei que todo mundo sabe cortar. Quatro folhinhas. Também vão precisar desse aqui pra gente pôr no pezinho. Um arame. E um suportezinho, gente, pra... Pra colocar a rosa. Eu uso... Esses vidros aqui, ó, de tinta. Mas se você não tiver, pode usar uma garrafa pra gente colocar. Pra ficar assim, ó, pra secar, ó. Tá? Então, vou lá fazer a massa pra nós começar a modelar. Aqui, gente, ó. Vou precisar aqui de... Vou colocar aqui, ó, um copo de cimento. Um copo desse aqui, ó. De orgute natural. Vou colocar quase cheio de cimento branco. Gente, vou utilizar também, ó. Aqui eu vou colocar uma colher de cola. Pra ficar bem resistente aqui a rosa. Porque não é essa aqui e a gente não retoca ela, viu? Não é retocável. Então, você tem que fazer uma massa bem firme e poder segurar. Vamos colocar água. Gente, fica boa demais essa massa com cimento branco. É ótimo. Endurece, fica boa, ele vireta. Aqui nós vamos tudo colocar aqui no cimento. Pegar essa aqui, né? Ó, nosso arame. Gente, não molha o tecido, tá? O tecido tem que ser molhado com o próprio negócio do cimento aqui, ó. Nós já colocamos água aqui. Esse mesmo fraquece muito. O segredo mesmo é você embeber ela todinha aqui no cimento. Ó, já ficou bem molhada a nossa flor. Olha aqui. Vamos pegar ela, essa ponta aqui mais grossa que vocês estão vendo aqui. É aqui que nós vamos colocar o nosso arame, ó. Ó, enfiou aqui assim, ó. Agora aqui, ó. Nós vamos enrolar ela, viu, gente? Faz de conta fazendo uma flor aí no tecido. Ó, vou tomar cuidado, tá? Tá no carrinho. E aqui, gente, nós vamos pegando as folhinhas. Ó, vamos colocar toda assim, debaixo. Aqui, ó. Vamos pra lá, assim. Assim, depois nós vamos ajeitar ela, só pra colocar, viu? Você vai abrir ela pra ficar aqui formado, ó. Ó, a outra aqui. Vou colocar quatro. Tem um assim que eu coloquei três. Eu vou colocar quatro. Ó, quatro. Coloquei quatro aqui, gente. E agora, agora é o pezinho aqui. Vou enrolar ele aqui. Segura uma parte, né? Ó. E aí, depois de seco, fica bem fino. Agora, gente, nós vamos arrumar um... Eu vou arrumar um plástico, com uma salseira que eu faço. Vou tirar dessa aqui, ó. Aqui que já tá seca. Ó. Fecha, pega um plástico, um saquinho, fecha ele e fica assim, ó. Olha aí. Nós vamos... Vou colocar aqui dentro. Ó. Junta ela aqui no pezinho, assim, ó. E agora, gente, ó. Nós vamos abrir... As folhinhas, viu? As folhinhas, nós temos que abrir ela. Aí, você vai ajeitando, assim, o plástico. Se uma ficar meia coladinha, não tem problema. Fica até um charme bonitinho. Abre a folha, abre a folha também. Tá molhada, assim, nem dá pra aparecer, não. Então, olha pra vocês verem como ele já tá aqui. Agora, gente, ela vai ficar aqui. Aqui, ó. Se não parar, a gente tem que amarrar. Deixa eu ver... Aqui não vai caber. Deixa eu ver se ele cabe aqui. Aqui, gente. Puxa o plástico pra cima. Pra ajudar a segurar aqui, mais ou menos, as folhinhas, tá? Tá? Quanto, gente, ó. Eu não vou mexer mais, olha pra vocês verem. Ó. Agora, nós vamos guardar a secagem dela, tá? Oi, gente! Voltei. Bom, esperei até o outro dia, gente. Ela secou. Olha aqui pra vocês verem. Tá sequinha. Gente, eu come... Quando ela começa a secar, aí vocês vão desmanchando assim, ó. Soltando o plástico. Pra não ficar muito grudado. E o Otávio não queria parar, gente. Eu nem tirei. Eu coloquei uma fita crepe aqui, ó. Porque o saquinho não queria parar. Ou vocês amarram, então coloca uma fita crepe junto. E aí, gente, ficou sequinha, ó. Ela seca rápido. Agora, eu já fiz a massa aqui, ó. Com a folhinha. Pra gente colocar nela, tá? Eu deixei isso aqui pra me mostrar pra vocês como é que tem que fazer. Ó. Pega uma folhinha e coloca aqui. E vem com a outra. Assim, ó. Eu já deixo até um cabrinho aqui, ó. Nelas assim, ó. Pra poder traçar uma na outra aqui, ó. Aí, gente, eu ponho assim no suporte lá, ó. Pra secar. Aí, vocês modelam ela aqui do jeito que vocês querem, ó. Assim. Aí, ela vai ficar aqui, gente. E vai secar. Aqui, eu tô só mostrando. Que eu vou secar lá onde é que tá as outras secando. Ó. Aqui, ó. Não quer parar? Vocês vêm assim, ó. Com o pé aqui, ó. Com o calço aqui, ó. Aí, ela fica aí, ó. Aí, aqui, a folhinha fica do jeito que vocês quiserem. Que ela fica. Ó. Modela ela do jeito que quiser. Vai ficar assim, gente, ó. Deixa eu virar pra trás. Que ela precisa ver. Vai ficar assim, gente. Ó. As folhas. É só modelar direitinho. Então, gente. Agora, eu vou esperar a secagem de novo. Pra eu voltar com vocês. Mostrar como é que... Aí, eu pinto ela. Ó, gente. Aqui que eu tô secando elas, ó. Essas aqui, eu já tinha feito. Tá até pintada. Mas, resolvi colocar mais folhinha. E a que nós acabou de fazer é essa aí, ó. Que vocês estão vendo. Olha pra vocês verem. Que eu trouxava pra cá. Olha como é que ela ficou bonita, gente. Olha isso. Perfeita as folhas, ó. Ninguém fala que é de cimento. Então, essa aqui é a que nós acabou de fazer, ó. Assim que ela secar, eu vou voltar pra nós pintar juntos. Ok? Gente, minha rosa já ficou sequinha. Agora, nós vamos pintar ela, gente. Vou pintar essa de rosinha. Eu queria usar um rosinha nela. Esse rosa aqui. Viu, gente? Aqui eu não falei. Uma folhinha fica grudadinha. Não tem problema não. Isso é charme. Gente, eu tô usando qualquer tinta, tá? Vocês também podem usar qualquer tinta, que vocês tiverem. Pode ser tinta spray. Eu tô usando as que eu tenho aqui. Aí. Cada uma tem um pouquinho, então eu vou usando assim. Vou pintar essa aqui toda de rosinha. Tá? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, assim ficou as rosas prontas. Olha, vocês verem que show que ficou. Olha isso. Então é isso, gente. Espero aí que vocês gostou. Quem gostou, compartilhe. Deixe um comentário. Bye, bye. Até o próximo vídeo.